Bom gente, como vocês já leram aí o nome do vídeo aí, o título do vídeo, eu vou aqui ensinar como baixar o Nero portátil, Nero completo e portátil, né? Bom, vocês vão aí no link que eu deixei na descrição do vídeo, vão clicar em download, depois vocês vão clicar em download, vocês vão clicar aqui em free download, esperar passar o tempo, se tiver a conta premium, clica aqui, só que como eu já baixei já, aqui, olha lá, Olha lá, você vem aqui, transferência, Nero, tá abrindo aqui, olha lá, fechar, é só você clicar aqui, ó, Nero Portable Exit, Tá extraindo aqui Demorando aqui um pouquinho, é só que tem problema não Tá abrindo lá, ó Terminando de carregar aqui, já terminou de extrair Tá vendo aqui, ó, já tá abrindo aqui já, ó Pronto aqui, agora você configura aí do jeito que você quer Você mexe nele aí normalzinho Belezinha Eu quero pedir aqui a vocês que vocês se inscrevam aí no canal Cliquem em gostei E favoritem o vídeo Essas coisas assim, poder ajudar aqui o canal a crescer Então tá pessoal Tchau Tchau Tchau